Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tamo aqui hoje na beira do tanque, mais um dia aí pra tentar mostrar uns peixes brutos aí pra você Vem com a gente, Juliano Pescaria, tá começando Aí ó, que salto lindo E aí pescador? E aí? Coração a mil? Ah, vamos que vamos, tomara que saia Superfície? Superfície Vamos ver se... Se liga que tomada de linha, rapaziada E aí pescador? Beleza? Beleza? Tô aqui com o? Washington Washington aqui, ó, pesqueiro Veneza Aí, salve Os equipamentos já tão aqui, ó No esquema Vamos tentar algum tamba aí de superfície de início Equipamento montadinho Aqui do lado, rapaziada Tamo com umas varinhas um pouquinho menores aí Pra tá fazendo um arremesso aí de beirinho, ó Salsichinha já escada Vamos tentar algum couro aí E é isso aí, rapaziada Vamos pra mais um dia de pescaria De alegria aí Se Deus quiser Tamo junto Acompanha aí E vem com a gente É, galerinho Primeiro peixinho aqui na linha Não é O que a gente Tava esperando que entrasse Aí, ó Salto lindo Mas é peixe, né? Começando já o dia aí, ó Se eu não me engano Uma matrinchando Do jeito que tá pulando aqui, ó Coisa linda Vamos tirar esse Vamos ver se daqui a pouco Começa a entrar os tambas aí Aí, galera Matrinchãzinha boa, hein? Tá louco? Aí, galera Matrinchãzinha aí, ó Comedura de mocotó Olha o tamanho da bicha Entrando na Na superfície aí, ó Primeiro peixe do dia Tamanho da boca da bicha Top, né? Pulo bonito aí, hein? Calda dela Show de bola Sensacional É isso aí Vamos devolver ela lá E vamos pra mais peixe Fui É, galera Tamo com a segunda encrenca aqui, ó Torpedinho Mocotózinho Parece que tá mais pesado Dessa vez, hein? Veio bastante fácil Até a margem Chegou aqui na beirinha Já dou uma calificadinha E eu que vocês juntam aí O primeiro do dia Treino aqui, ó Varinha Manjuba Da Obatroj 2,40 Dando sorte aí Conjuntinho Polinetinho Beta Marine Sport É, já deu pra ver ali O rabo do bitelo, hein? Mandar um abraço aí Meu amigo Marco Ney E a toda a galera lá do grupo de WhatsApp dele Forte abraço pra vocês aí, viu, rapaziada? Tamo junto Marco aí, sangue bom demais Fome abençoado Pediu um salve lá pro grupo dele no WhatsApp, ó Tá conferida aí Beleza, meu irmão? Tá conferida aí, beleza, meu irmão? Chegando aqui na beiradinha do grupo Não babou um Esse não escapa mais Ai, galera Olha O tamanho Desse peixe Que Panela Top, né? Olha aí O tamanho do peixe Olha a largura Olha a largura Aí, galera Show de bola Peixe Inteiraço A nadadeira dele Coisa mais linda Nadadeira anal, dorsal Tudo inteira O tamanho da boca É isso aí, ó Juliano Pescarias Só tá começando o dia Vamos soltar essa máquina lá Só tá obtendo aqui, ó Todo cuidado do mundo Vou embora Quase derrubo o pescador E é isso aí O dia só tá começando Vamos pescar Juliano Pescarias Já se inscreva no canal Deixa seu like aí Curte, compartilha E vamos atrás de mais aí É, galerinha Tudo que parece Outro Matrichãozinho aí Roubando o pão Que era pro tambor Bravinha Se tivesse na ultralight Ela ia ter mais chance Agora aqui O negócio ficou mais complicado Pra ela A gente é bonita, hein E galera A ladrãozinha De pão aí, ó Matrichãozinha Bonita, hein Grande Bocudinha já Dando um trabalhinho aqui Mas é isso aí Mais um peixe aí, ó Show de bola Juliano Pescarias Vamos lá pra soltura Vamos continuar pescando aí Eu tenho certeza Que vem mais peixe bom aí Pra tá mostrando pra vocês, galera Peixinho ali Fazer a soltura dele Escorregar ele aqui Foi embora É isso aí, rapaziada Vamos continuar a brincadeira aí Que tá boa De manhãzinha aí Bastante ação Segundo uma trinchã Já entrou uma panelinha aí Vamos atrás de mais Galera do céu Fiz uma arte aqui Fiz queimou cotózinho Na ultralight Ficou boiando Mas bicho Deu um bote ali Na superfície Na ultralight, velho Que coisa linda Cês viram esse pulo Pensando em uma briga emocionante Na ultralight Capturar um peixe desse Dá uns pulos Mas foi um safanão Na superfície ali Cê é louco Matrinchando Mocotó Dá pra acreditar Na ultralight Olha o pulo da bicha Esse não escapa mais O bote que esse peixe deu Na ultralight No mocotózinho ali Foi demais Nem Nem botei muita fé Falei Ah, vou colocar um mocotózinho Que eu tava pescando tamba Lá em cima Falei Vamos colocar um na ultralight aqui Ver o que que acontece Galera do céu Matrinchã top Cês viram em casa Os pulos Que esse peixe dá Galera Olha Que top Aí ó Tanque 2 aqui do Veneza Matrinchãzinho no mocotó Na superfície Na ultralight É loucura mesmo Coisa de pescador Não tem o que fazer Fico inventando Olha aí Que show de bola Rapaziada Peixe lindo Top Cês viram aí Os pulos Que ele Que ele dá Durante a briga Deixa Bem mais emocionante Aí a história Vamos devolver ele aqui pra água Aê Ficou embora Show de bola É isso aí galera Aí rapaziada Subi aqui de novo Pro tanque principal Aqui ó O parceiro Fernando Aqui Já tá engatado Com a encrenca Aqui hein mano E aí pescador E aí Coração a mil Ah vamos que vamos Tomara que saia Superfície Superfície Vamos ver se Se liga que tomada de linha Rapaziada Show de bola hein Qual que foi a isca Fer Beijinho Beijinho Tá vindo um tamba aí hein Toda pinta De que vai sair um tamba aí Pra mostrar pra vocês Aí do parceiro aqui ó Gente boa demais Moleque Fernando aí ó Vamos ver o que que vai ser Uma varinha Envergada 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 Se liga na tomada de linha E aí Fer Você é louco hein Vai Encrenca hein parceiro Deixe bom Show de bola Aí ó rapaz Os tamba aqui do Veneza Tá brigando igual pira Ó o parceiro chegando aqui na ajuda E aí pescador Beleza Tô aqui com o Washington Washington aqui ó Pesqueiro Veneza Aí salve Washington aqui chegou No passaguá aqui Pra dar uma força E o Fernando tá aqui ó Coração disparado Tá chegando A rua Boa Valeu parceiro Tamo junto hein Sempre Sempre Aê Fernando Finalmente hein Dá uma agitada na pescaria Vamos ver se agora vai né Vamos mostrar o peixe aí ó Aí galera Ó a boca Do bicho Top Fernando sempre representando aí Junto com a gente ó Toda vez que a gente se encontra Moleque Não alivia não Não é grande Mas já deu pra brincar já Show de bola Parceiro Foi pra vida É isso aí Tamo junto Valeu Valeu Vamos continuar Rapaziada Vamos continuar Que ainda tem um tempinho De pesca aí Daqui a pouco Se Deus quiser Nós volta com o peixe aí Pra mostrar pra vocês Beleza Ultralight tá como hein Rapaziada Ultralight tá como Rapaziada Bateu do jeito que bateu Tá parado Sei não hein irmão Sei não hein Muito parado no fundo Pro meu gosto Creio que seja Peixe bom Mano Tem pirarara nesse tanque Mano Piratinho de sobra Pisado Andando na manha Olha Acho que é tamba né Mano Ela tá aqui Tá aí embaixo Pulou do lado Olha que eu pisguei Ficou igual um toco Parado Alô Cabrabão Galera do céu Peixe pesado De fundo Cara de couro Não sei Salsicha Acabei de jogar Salsicha Tá indo de novo Se liga rapaziada O que que nós foi arrumar Pra cabeça Tomar uma zerada Tomar uma zerada No peneza Ai rapaziada Não é conversa não Olha a frição O jeito que tá Isso aqui Loucura Peixe pesado A mão já foi Aí galerinha Já vai fortalecendo Nosso canal Deixando um like Se inscrevendo Nosso intuito É só compartilhar Esses momentos Com vocês Momento que a gente Vive aí Na beira do tanque As amizades Que a gente faz Fortalece a gente Aí Se inscreve no canal E aí ó É uma pira Ou não é Rapaziada É outra lá Você tá louco Mano Falei pra você Que eu achei estranho Irmão Essa carregadinha Descressa dela Mano É pira Rapaziada Mais uma Pra vocês Sensacional Como tinha que ser Fechando Na ultralight Isso é louco Rapaziada Olha o varinho Que faz E olha os parceiros Ali do lado Ali ó Mó tensão Galera Ultralight De 1,80 Acredite Se quiser Linha 0,25 Da Sumax Molinetinho Trulli 500 Da Site Plus Varinha aqui Modelo Ed Da Albatrofi Aí ó Tira a pirarara Rapaziada Tem gente que duvida Aí ó Mas é Brigar certinho Trabalhar o peixe Que sai Esse não pode mais Aí galera Aí galera Pirarara na ultralight Show de bola Fernando ajudando aqui Valeu hein Fer Aí galera Olha que troféuzinho Que a gente engatou aqui Na ultralight Sensacional hein Show de bola Que peixe lindo Pirarara É sempre Um show a parte Né rapaziada Peixe briguento Mas lindo Lindo demais da conta Se liga aí ó Ultralight Briga top Sensacional Mais um peixe aí ó Tirado com sucesso Aí pra vocês Rabão laranja Coisa linda Show de bola Daí ó Pirarara na ultralight De 1,80 Juliano Pescarias Valeu Isso aqui ó É tem mesa Juliano Pescarias Vem com a gente Vamos devolver o bicho aí pra água Se liga rapaziada Olha Que peixe lindo Top Vamos devolver a bicha pra água Olha o gás Olha o gás Olha o gás Olha o cerceiro É isso aí rapaziada Juliano Pescarias E mais um dia de pescaria aí pra vocês Finalizando com chave de ouro Deixo meu muito obrigado aí A cada um de vocês Que acompanhou mais uma pescaria Valeu pela paciência aí Deixa o seu like Se inscreve no canal Vem com a gente A gente se encontra Num novo tanque Um novo pesqueiro Com novos peixes aí na ponta da linha Beleza? Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau